É sucesso, é mano DJ Porque hoje eu to afim Então, viaja na onda Chão mais amiga, que hoje o bailo tá uma zona É sequência de Blu E toma, e toma, e toma É sequência de Blu E toma, e toma Chão mais amiga, que hoje o bailo tá uma zona É sequência de Blu E toma, e toma Tá sequência de Blu E toma, e toma Chão mais amiga, queijo, baritão, a zona É sequência de burro e toma E para tudo quando chega esse rabitão Eita menina malvada, desce até o chão Que mina malvada desce pra mim atiçar Mas quando começa a rebola, então saco Onde a rabita em mim, porque hoje eu tô afim Então viaja na onda Chão mais amiga, queijo, baritão, a zona É sequência de burro e toma É sequência de burro e toma Chão mais amiga, queijo, baritão, a zona É sequência de burro e toma E toma, e toma, e toma É sequência de burro e toma E toma, e toma Chão mais amiga, queijo, baritão, a zona É sequência de burro e toma 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 É sequência de burro e toma